Alô galera, começou a Escomar e vamos agora direto para o sorteio dos camarotes! Alô galera, depois de eu ter lutado bravamente no touro lá na Escomar, estou aqui agora para sortear a entrada do camarote para a festa de amanhã. Dia 17, show do Milionário e José Rico. O sorteado aqui tem direito a levar um acompanhante, deverá pegar o convite amanhã a partir das 4h30 na Marcenaria São José. Com o André. Então vamos lá pessoal, depois de tudo falado, tudo resolvido, aqui o sorteio que não tem marmelada, não tem buchicho, não tem vaia, vamos sortar lá. Vamos lá, mexendo, mexendo, mexendo. Quem será que eu vou pegar? Vamos lá para o primeiro sorteado da noite. Ele é... Pessoal, olha só, o Vander Luiz Juvencio da Silva. RG, final, 129, traço 2. Vamos para o segundo da noite pessoal, vamos chacoalhar o bambuzeiro. Vamos chacoalhar tudo. Vamos lá, pegando o papelzinho, pegando o perreiro. Pessoal, essa noite, festa maravilhosa, vamos ver. Mateus Bezerra Fermino. RG, final, 710, traço 6. Agora pessoal, no terceiro da noite, vamos lá, o terceiro contemplado como camarote na Escovar. Lucilene, aparecida, BPP, Dalbom. Luciana, aparecida, Dalbom. RG, final, 735, traço 5 pessoal. Vamos lá, rodando, 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 como diria o nosso amigo Silvio Santos. Olha pessoal, tan 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 tan. Cíntia, Cristina da Silva, final do RG, 352, traço 6. Vamos lá, rodando, rodando e tudo. Eu não quero ver, vamos chacoalhar o bambuzeiro. Eu não vou, vamos, vamos, vamos ver. Aqui não tem jabai, não tem nada. Agora, para o último da noite pessoal. Será você o contemplado? Tan 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 tan. Vamos lá ver. A primeira nome começa com a letra J. É mulher pessoal. O sobrenome Cacimiro Lopes. Jnter Cacimiro Lopes. RG, final, 619, traço 5. Portal Arandu, credibilidade, porque tem seriedade. Não tem marmelada pessoal. Uma boa noite e uma ótima festa para os sorteados. E amanhã estaremos sorteando, verdade pessoal, amanhã tem mais sorteio aqui, é. Direto dos estúdios da TV Portal. Amanhã o sorteio para o próximo dia seguinte que vai ser o show, se eu não me engano, de João Bosco e Vinícius. Certinho, João Bosco e Vinícius, imperdível camarote. E assim, e eu te conheci, foi assim, e eu te conheci.